Você, você aí, você mesmo ou você mesma que está em casa, que está no trabalho, que está na vida, na escola, na estrada, no campo, na cidade, que está nesse Brasil tão difícil e tantas vezes sofrido. Eu digo a vocês, venha para cá, o que já está no ar, mais um Provocação Histórica. Provocação Histórica Olá, olá, olé, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica. Vocês sabem, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, meu convidado especial, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo também pelos canais do Edu Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse mundo não tão admirável assim, ou muitíssimo admirável, vocês vão ver, a depender da narrativa dos nossos convidados e convidadas e convidades do Provocação Histórica. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem. Eu sou o linda, né, Pareto, um professor de História e um historiador num Brasil que tem um tenso, violento, virulento, passado pela frente, como dizia o cronista. E tenho a alegria de tentar aqui com vocês toda quarta-feira, num programa de História Pública, expurgar um pouco os demônios do passado brasileiro. Aleluia! E é por isso que eu conto com vocês, para curtirem aqui, compartilharem, pegarem o link, seja do Twitter, do X, né, dos Musks ou não, dos Faces ou não, dos Instagram da vida e também do Zap, e manda na família, naquele grupo que vocês têm, tanto dos amigos quanto das famílias e tal, aquele tanto de grupo que ninguém aguenta no Zap, todo mundo tem que interagir ali para não ficar mal na fita, digamos assim, mas manda porque aqui não tem fake news, Aleluia! E, senhoras e senhores, eu peço encarecidamente a vocês que estão aí assistindo a gente agora que não saiam daqui hoje, dessa entrevista. E fiquem, que assistam de fio a pavio, porque o meu convidado de hoje, ele, para além de ser um grande narrador, para além de ser uma grande figura pública, para além de ser um dos sujeitos mais importantes da história contemporânea do Brasil na luta pelos direitos humanos, é uma daquelas sínteses no Brasil e no mundo contemporâneo da luta antifascista. E uma das sínteses desse Brasil tão sofrido, mas que também sempre produziu em suas terras, caminhos e sujeitos de liberdade, com ânsia de liberdade profundas. Por isso que eu tenho alegria imensa de receber no palco do Provocação Histórica o escritor, o comunicador, o jornalista, o apresentador, por que não o grande intelectual público brasileiro, um dos grandes que temos nesse mundo, Jean Willis. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Obrigado, Linené, pelo convite. Obrigado pela apresentação. Jean Willis, do Santos Matos. De Matos Santos. De Matos Santos. Ô Jean, eu que agradeço. Tenho nem roupa que a gente estava falando. Falei, Jean, me dá aqui umas dicas de moda, porque esse historiador aqui, Mambembe, fica usando as mesmas roupas sempre. E eu lhe respondi que tem ninguém mais fora de moda do que eu. Ou seja, estar na moda é estar fora de moda. Sempre foi assim. Eu sempre estive fora de moda, eu sempre tive uma estação atrasada. O que é uma rebeldia também, né? A moda me interessa, eu gosto muito da moda, né? O sistema da moda, para mim, é interessante por tudo que representa de valores. Mas eu não sou uma pessoa muito ligada na moda, estilo, não sou. Se não tiver... Se cair, deixa também, que depois a gente coloca só um vídeo depois. Tá bom. Mas, Jean, aqui vamos falar de moda, de Brasil, de história. Tinha um narrador aqui, que eu tive a alegria de conversar já faz mais de um ano, né? Que a gente trocava uma ideia pelo próprio Zap. Até para pensar aqui a participação do Jean, já de longa data, que o nosso camarada Jessé já o tinha convidado. E tive a alegria de, há poucos dias atrás, poder encontrá-lo pessoalmente, dar um abraço nele. Eu que, como professor de história, nesse Brasil com um enorme passado pela frente, pude acompanhar a sua trajetória, sobretudo no Congresso Nacional, e sofri, porque não? Você deve ter ouvido isso de vários brasileiros e brasileiras aqui e abroad, né? Sofri junto com você, fiquei triste junto com você, vibrei junto com você, e que alegria poder te ouvir aqui hoje no Provocação Histórica. Mas sabe o que eu queria te perguntar? O Willis, você incorporou depois com Y e dois Ls? Não, é meu nome mesmo. É meu nome mesmo. Depois você coloca aí. Depois eu coloco. É um nome composto, como se fosse Roberto Carlos. Sim. Minha mãe queria botar Jean, meu pai queria botar Willis, porque meu pai era pintor de automóveis e ele gostava muito do aero. Aquele jipe. Jipe. O aero Willis. Então, eu fui batizado assim, desse jeito, esse é meu nome mesmo. Eu tive uma dificuldade com esse nome até os meus 13 anos, mais ou menos. Eu sei como é, eu chamo o Lindener. O pessoal nunca sabia falar direito, sofria bullying, né? Não, mas enfim, para começar, ninguém escrevia direito. Mas uma professora minha chamada Edilmarie, professora de língua portuguesa, ela falou, olha, você tem que gostar do seu nome, porque seu nome... Interessante, ela falou, seu nome é como se fosse predestinado, seu nome está... Está escrito nas estrelas. É, mais ou menos uma coisa assim. Era uma tia? Não, era uma professora. A professora. É, Edilmarie. E aí, a partir daí, eu passei... Depois que ela me falou isso, eu passei a gostar mais do meu nome. Quando eu me tornei jornalista, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, em 96, final de 96, aí eu adotei o Jean Wyllys como nome. Para encurtar ali. É, poderia ser Jean Wyllys, Jean Wyllys, Jean Wyllys tinha mais impacto. E aí ficou e... Sensacional, eu adorei. Por isso que eu até perguntei, imaginei que seria uma estratagema, mas estava no cartório já, né? Está, desde sempre, é meu nome. Jean Wyllys, eu sei que você já deve ter falado isso em várias entrevistas, né? Até fica difícil aqui para o provocador histórico tentar aqui, nessa prosa mais intimista, digamos assim. Estou aqui emocionado, como diz o homem, entendeu? Emocionadinho. Revisitar Alagoinhas, né? Você nasceu em Alagoinhas, no interior da Bahia. Sim. Você, já, você que é um pisciano, que eu sei. Sim, pisciano. Que completou, sim, meio século de vida. Mas está com aquela carinha de 35, né? Está muito melhor do que eu, fiz 40 e estou morrendo aqui. Bom, bondade sua. Mas eu tenho, é isso, meio século. Venho de Alagoinhas, Alagoinhas que eu nasci e o bairro em que eu me criei, era uma periferia rural, com aspectos rurais ainda, né? Você é na Grande Salvador ou não? Não. Alagoinhas não pertence à região metropolitana de Salvador. É uma cidade mais distante, depois do recôncavo baiano e antes de chegar no sertão. Então, uma região intermediária que a gente chama de Agreste, né? A região Agreste. É o famoso Agreste. Dieta do Agreste. Exato. Por exemplo, o romance de Dieta do Agreste, uma parte se passa em Alagoinhas. Digamos assim, o centro urbano de Santana do Agreste é Alagoinhas. Eu não lembrava. É, é Alagoinhas. Então, eu vivia nessa periferia, chamava Baixa da Candeia, ali me criei com esses aspectos rurais, como eu disse. Minha mãe lavava no rio, minha mãe lavava de ganho. A famosa lavadeira de rio. De rio mesmo. Vem da tradição da era da escravidão, das lavadeiras. Sim, das lavadeiras. E também, um signo também da... Hoje, quando eu penso nisso, é muito contraditório. Os sentimentos que eu tenho são muito contraditórios, porque era um aspecto da pobreza. Óbvio, a gente não tinha água encanada, era assim que a gente falava. A gente buscava água no chafariz. Então, né? Parecia uma cena ainda de cidade do século XIX e do Brasil Imperial. Era isso. A gente vivia ainda no século XIX. Então, não tinha energia elétrica. A gente morava em casas precárias. Mudava muito de casa. Então, tinha esse aspecto que tinha a ver com a pobreza mesmo, né? De um país desigual. Eu nasci nos anos 70, uma época em que o índice de mortalidade infantil era muito alto. Eu mesmo tive uma quase morte com um ano de idade por desidratação e desnutrição. Por pouco, né? Por pouco, assim. Eu fui dado como morto. Meu pai saiu para comprar, inclusive, o caixão. E quando chegou, eu tinha a cera da vela. Eu conto isso num livro meu chamado O Que Será? Que foi o livro que eu publiquei em 2019. E aí, a cera da vela, porque eu era pagão, não tinha sido batizado. Quando Dona Didi e seu Massimino, que eram dois, um casal de senhores, vizinhos, eles foram dar as palavras para que eu não morresse pagão. E quando eles puseram a vela na minha mão, a cera da vela, então, queimou e me despertou. Eu chorei e eles viram que eu não estava morto, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa da pobreza, tinha uma relação com a natureza, que hoje a gente precisa resgatar, entende? Eu fiz uma matéria para a Open Democracy, com um documentário que vai sair ainda, né? Alguma plataforma de... De streaming? É, uma plataforma de jornalismo independente do Reino Unido. E tem um braço que chama Democracia Aberta, aqui na América Latina. E eu fiz uma matéria sobre a água, né? A minha cidade, a Lagoinhas, ela está assentada sobre um grande lençol freático, um aquífero, na verdade, que se estende de Tucano até Lauro de Freitas. Esse aquífero é... A cidade é cruzada por dois rios e esse aquífero sustenta todos esses municípios. Eu fui fazer essa matéria porque, hoje, a cidade está tomada pela indústria de bebida, de bebidas. Todas as grandes... Acho que só a Ambev não tem uma fábrica lá, mas as outras todas... E a Ambev tem no resto do Brasil. Tem no resto do Brasil. Mas todas as outras instalaram suas fábricas lá e, junto das fábricas de bebida, tem agora a monocultura de eucalipto. Então, todos aqueles camponeses, inclusive parte da minha família, era uma família de camponeses, de pessoas que trabalhavam na roça, todos esses camponeses venderam as suas terras por causa do assédio dessas empresas, foram habitar a cidade, viver na cidade e, portanto, num processo de favelização e elas viraram donas, digamos assim, elas privatizaram esse aquífero. E aí tem uma gravidade, porque esse aquífero pode ser contaminado, o chorume, o necrochorume que é produzido... Pela produção de eucalipto? Não, de cerveja, da bebida, né? Produz um necrochorume que pode contaminar todo o lençol freático e o aquífero. Então, eu estou te contando isso porque eu fui lá para fazer essa matéria e eu fui no rio em que minha mãe lavava, em que eu cresci nadando, eu aprendi a nadar menino de rio, né? Eu, meu irmão, todos nós. E o rio está morto. Foi um choque para mim, Lindené. Eu fui lá com o Francesco, que estava fazendo a matéria comigo, eu disse, não, vamos lá, que eu quero mostrar para você o rio em que minha mãe lavava e tal. E quando eu cheguei, o rio... Simplesmente, pior que esses córregos aqui da Grande São Paulo. Morto, morto. Os rios têm uma grande resiliência, né? Ele morre num trecho, ele pode renascer no outro. Esse rio, por exemplo, ele está morto agora, em Alagoinhas, mas ele renasce numa outra cidade, né? E tem um filtro, um sistema de filtragem próprio da terra. Os rios são resilientes, é uma coisa impressionante. A natureza sabe o que faz. Mas a gente não deveria abusar. E, lamentavelmente, a elite política da cidade é deplorável, né? A elite política, não posso nem chamar de elite política, mas assim, não é a elite, né? Não tem a sofisticação. Não tem a sofisticação, não tem repertório. Ao contrário, eles batizaram a cidade agora de cidade da cerveja. Quer dizer, Alagoinhas não é a cidade da cerveja, Alagoinhas é a cidade da água. É a melhor água do Brasil. Eu acho que a... Ou atua, foram lá para visitar. Foram por isso, porque a água pode ser bebida in natura, das fontes que brotam. E é lamentável, porque essa é a mentalidade da classe política corrupta, que cede a essas propinas, ao aliciamento das grandes corporações, porque o que está acontecendo é isso. As corporações estão tomando um bem que é público. E, ao tomar esse bem público, que é a água, ainda está ameaçando contaminar esse aquífero, o que vai transformar Alagoinhas numa cidade fantasma. Provavelmente. E isso é muito triste para mim. Então, essa cidade... Por isso eu digo que é contraditório, sabe? Tem uma coisa assim que eu... A pobreza... A gente ia para o rio porque não tinha água em casa, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que os rios estivessem vivos. Essa história de muitos brasileiros e brasileiras que são criados e criados no interior, dadas as devidas proporções de região, de classe, etc. Filho da classe trabalhadora da BC, meu pai foi transferido para o sul de Minas. Então, eu fui criado numa condição parecida. Tinha um rio perto de casa, a gente atravessava o rio. Eu morri quase uma vez afogado no rio, porque era um prego, não sabia fazer. Até hoje, eu sou péssimo em todos os exercícios. Nada, eu fico desesperado. Enfim, mas brincava nas construções, solto na rua. Tinha, evidentemente, essa linha de pobreza, mas é muito louco. Aí, a gente é apinhado no espaço público ou é expulso por essas corporações das cidades pequenas? Exato. E aí, pensando... Ainda em Alagoinhas, quando foi que você percebeu? Porque eu dizia assim para minha mãe, mãe, eu quero estudar na FUVEST. Ela falou, decide aí que eu não tenho dinheiro para pagar cursinho para você. Você vai ter que pegar a bolsa lá de novo. Acho que no objetivo de Pouso Alegre. Aí, eu fui lá, calcei a cara e falei, não, eu quero estudar na FUVEST. Mas a FUVEST era a fundação, é a fundação que prepara para o vestibular da USP. Eu não tinha ideia do que era a universidade, muito menos a universidade pública. Ou seja, como que o menino de Alagoinhas vai estudar em Salvador? Como que foi isso? Olha, eu sempre gostei da escola, né? Sempre... A escola sempre foi um lugar para mim... Eu sofri bullying na escola, mas, apesar do bullying, eu gostava de ir para a escola. Talvez como uma própria alternativa à pobreza. A escola era o lugar que eu gostava de estar. E eu tinha uma coisa que eu não sei explicar. Racionalmente é difícil de explicar, mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu não ia ficar em Alagoinhas. Que eu não nasci para ficar lá. Meio Drummond, né? Meu coração é maior que o mundo. É. Se sair daqui... Eu senti um chamado. Eu conto também o que será nesse livro de 2019 que... Inclusive a gente tem aqui. A voz de minha alma que me ouve. Espíritos. Materiais. É trabalho. Estão trabalhando ali. Põe aqui na tela o link e a projeção desse livro que o Jean está falando. Acho que é um dos primeiros que tem aí na nossa lista. Eu tinha uma... Eu morava nessa periferia, né? Ele era uma... Como se fosse o topo de uma serra. Descia assim. E aí eu ficava no alto da ladeira, onde eu via uma... Não é esse. Esse é de 2015. Tempo bom, tempo ruim. É o que eu nasci em 2019. Bom, enfim. Eu ficava no topo da ladeira e eu via uma linha de luzes ao longe. Eu achava que essas luzes eram salvador. Porque criança, né? As pessoas diziam... Ah, eu viajei para Salvador. E eu, menino, pensava que ali era Salvador. E eu olhava todos os dias essas luzes e eu dizia... Eu vou para ali. Aquelas luzes me atraíam. Mas não era Salvador. Eram as luzes da Brespel, uma fábrica de sabão. Hoje o título do livro que tem essas histórias é o... O que será. O que será, Jean? Será. Não sei se coloquei, acho que no segundo... Esse aí. Esse aí. Então, aí o que aconteceu que uma professora, uma outra professora minha... Maria do Carmo, não... Sempre as professoras. As professoras. As mulheres, na escola, no cuidado. Elas foram muito importantes para mim, as minhas professoras. Uma outra professora, quando eu terminei a oitava série do antigo primeiro grau... O ensino fundamental 2? É, não tinha ensino fundamental, era primeiro grau, segundo grau. Ela me disse, ela falou, olha, existe uma fundação, a Fundação José Carvalho, que é uma escola, tem uma escola para alunos com altas habilidades, alunos de escolas públicas com altas habilidades. Ela falou, você deveria se inscrever. E aí eu fiz a inscrição, o processo seletivo era muito rigoroso. Isso com o quê? 13 anos? Não, com 14 anos. 14 anos. Com 14 anos. Antes disso, eu fui menor aprendiz da Caixa Econômica. Um ano eu fui menor aprendiz da Caixa Econômica. Você era safo já, né? Você conseguia... Não, comecei a trabalhar aos 10 anos. Aos 10 anos eu estava na rua vendendo algodão doce com o meu irmão. Poxa, pode parecer forçação de barra, mas eu estou emocionado aqui ouvindo você, mas eu vendia picolé com meus irmãos. Ah, então... Era uma graninha, assim. Então eu lembro, nós dois, eu e o irmão mais novo, pegando um carrinho assim, só que chegava na metade do caminho, a gente chupava metade do picolé e não ganhava nada. Você me fez lembrar disso? Eu não lembrava mais disso. Não, a gente vendia... Maravilhoso. E a gente tinha que vender... Algodão doce? É, e a gente precisava vender rápido, porque ele vai derretendo, quer dizer, ele vai murchando o algodão doce. Então, imagina, era uma criança com aquela vara de algodão doce. Comecei a trabalhar aos 10 anos, fui menor aprendiz da caixa, depois eu fiz o concurso, todo o processo seletivo da Fundação José Carvalho, do Colégio Técnico, que era bem rigoroso. Eles selecionavam, você era selecionado na escola a partir das suas notas, então eles selecionavam alunos que estavam acima da média e que tinha... Você era medidinho, né? Eu sei como é que é. Eu era CDF, tirava boas notas. Aí eles selecionavam 80 alunos, esses 80 alunos passavam um mês no colégio interno e desses 80 eles selecionavam 25 para fazer o curso. E a Fundação mudou a minha vida, porque eu tive uma educação primorosa no que a gente pode chamar de ensino médio, que não era ensino médio. Eu fiz o ensino técnico, então me formei em análise de sistema e programação de computador. Caramba! Num momento em que não tinha muitos programadores e eu programava em linguagem baixa, né? O que a gente chama de linguagem baixa. Nossa formação técnica foi nisso? Foi nesse aí, Cobol, Debeze, Pascal, Linguagem C. E isso ali em meados do quê? Dos 90? Eu entrei em 90 na Fundação. Me formei em 93, terminei o curso em 93, fui para Salvador em 94. Então havia uma escassez de programadores naquele momento, não existiam aplicativos que faziam nós que tínhamos que programar, criar. Mas eu fiz porque eram as únicas opções que tinham. Eram três cursos que a Fundação oferecia. De tradutor e intérprete, análise de sistema e programação e técnico em mineração, porque a dona da Fundação, a Fundação José Carvalho, era dona da Ferbasa, que é uma indústria de ferro liga e que explorava minério de ferro no sertão da Bahia. Então eles formavam, claro, uma mão de... E tinham grana para bancar um projeto filantrópico, né? É, e bancavam esse projeto. Então eu escolhi programação porque eu que estava mais próximo do que eu queria fazer, mas eu queria mesmo estar junto da palavra. Então quando eu cheguei a Salvador... Como diz o Cacá Rossetti, repita. É, eu queria estar junto da palavra, eu queria ser escritor. Essa era a verdade. E aí, depois de trabalhar um ano e meio como programador, eu fiz... Sabe aquele programa de Silvio Santos que a pessoa usava um fone? Troque a bicicleta por uma... Eu troquei... Como é que era mesmo? Era assim, a pessoa não ouvia e aí ela apertava sim ou não. Aí você trocava... Às vezes você trocava a bicicleta por uma bobagem, né? Por uma quinquilharia qualquer. É, uma quinquilharia. Fica uma pé da vida. Mas eu conscientemente troquei o meu emprego de programador, que eu ganhava super bem, para ser estagiário da Tribuna da Bahia, que era um jornal, né? Um jornal mais à esquerda, mas um jornal que estava já em decadência, atrasando salários. Imagine eu sair de um salário de programador para virar estagiário. De uma tribuna em decadência? É, de um jornal em decadência. Então, foi um período dificílimo na minha vida. Eu tinha saído da periferia, porque quando eu cheguei a Salvador, eu fui morar na periferia, na favela mesmo, né? Eu chamava Beiru, na época. Hoje chama Tancredo Neves. Beiru, porque era o nome de um quilombo, né? Depois eles mudaram para Tancredo Neves e agora há uma reivindicação para que o bairro volte a se chamar Beiru por causa do quilombo. O nome original e a própria ancestralidade. É, exato, o que tem ali. Então, eu fui morar lá na favela, depois eu mudei para um conjunto habitacional desses, como se fosse... Coab. Ecoab. E mudei para o centro da cidade. Quando eu mudei para o centro foi quando eu fui trabalhar na tribuna da Bahia. Então, foi um período dificílimo para mim. Eu já estava na faculdade. Eu vi um cartaz na Facom, na Faculdade de Comunicação, que eles convocavam estagiários que estivessem no quinto semestre. Só que quem estava no quinto semestre não queria ser estagiário, já queria trabalhar como profissional. Então, eu estava no segundo semestre, eu fui lá e disse, olha, eu estou aqui, estou me apresentando. Estou pronto. E eles me deram a matéria, a primeiríssima matéria para fazer. Eu cheguei lá e falei, ah, você quer o estágio? Então, está aqui, vai cobrir essa pauta. A pauta era uma pauta de polícia, de um caderno de polícia. Era o assassinato de um camelô por um segurança do Shopping Guatemi. Nossa, já chegou, está tenizando ali. É, imagine. Sangue, cenas de sangue. Batismo de foca de jornalismo. Mas eu fui lá, fiz a matéria e eles gostaram. E aí eu passei a trabalhar na tribuna e depois fui para o Correio da Bahia, que aí já não mais como estagiário já contratado. E no Correio da Bahia eu fiz quase toda a minha carreira jornalística, quase 10 anos trabalhando. Mas nunca abandonei a minha formação acadêmica. Então, ao mesmo tempo, eu fiz o mestrado no Instituto de Letras, passei a dar aula na universidade. E houve um momento que eu não conseguia mais conciliar. Quando eu estava nas... Hoje chama UniJorge, mas na época que eu dava aula era faculdades, Jorge Amado, porque ainda não tinha o status de universidade. E eu dava aula no curso de comunicação. E eu, Amaranta César, criamos o Núcleo de Mídia e Cidadania, que era um núcleo de formação de documentaristas, mas de documentários com esse propósito, de afirmação da cidadania e dos direitos humanos. Que foi uma coisa muito interessante, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito. E depois... Muito cedo, né? E depois eu estruturei uma pós-graduação em jornalismo e direitos humanos. Tudo isso antes do Big Brother. E aí vem aquele... Até queria ouvir isso. Você é um divisor de águas ou não, né? Isso é fundamental para a gente pensar, porque tem um monte de clichê. Você deve se irritar com umas questões que fazem para você falar, ah, de novo isso, né? Mas o fato é... Senhoras e senhores, estou ao vivo aqui com o Jean Willis, que está aqui no Provocação Histórica presencialmente, ao vivo, conversando com vocês, comigo aqui. Estou emocionadinho. Vou pedir para a voz de minha alma colocar aqui no chat para vocês e botar aqui na tela de novo o livro que o Jean comentou agora há pouco, que é o... O que será? O que será? A História de um Defensor dos Direitos Humanos do Brasil, que é de 2019, ou seja... É, de 2019. O momento mesmo que você... A gente vai falar disso logo depois, mas... Em que você está ali já... Eu estava escrevendo... No auge do bolsonarismo... No auge, assim. Da perseguição, sendo perseguido, ameaçado... Escrevendo esse livro aí. Mas antes disso, senhoras e senhores, Big Brother Brasil. Sabe que esses dias eu dei uma aula no ICL sobre o Mahatma Gandhi e alguém comentou alguma coisa do Big Brother, né? Aí eu acho que eu fui pescado ali como bolsista de cursinho para uns professores muito críticos, que começaram já a fazer toda aquela... Sim. Defenestrar qualquer um que ficasse assistindo Big Brother. E, assim, evidentemente, que como historiador arejado, supostamente, que eu me tornei depois, eu não vejo problema nenhum em assistir. Acho que isso sai em outro... É uma outra questão. Mas acho que desde aquele momento, do ano 2000, quando foi o primeiro, não foi isso? Não, eu fiz em 2005. Fiz em 2005, mas ele começa em 2000. 2002. É. Eu lembro de falar assim, bom, não vou assistir isso. Foi uma coisa que eu fiz um pacto comigo mesmo e nunca vi. Agora, claro, na era das mídias sociais, é impossível porque várias discussões são pautadas por coisas que explodem no programa. E aí, não tem jeito. Se torna mesmo uma análise sociológica, né? Aí, a gente vê essa diversidade de hoje e lembra da sua vez, em 2005. Mano, você então foi um dos pioneiros dessa diversidade, né? Como que era estar ali, perto de uma maioria branca, num programa, numa grande rede de TV do planeta? Cara, deixa eu te dizer, olha, esse menino aí... Com a camisa de São Jorge, né? Eu tenho ela, é meu amuleto. Salve, Jorge. Eu carrego ela até hoje. Esse menino aí já tinha feito tudo isso que eu te disse. Pois é, então. Já era tarimbado, né? Eu já tinha lançado o meu primeiro livro, chamado Aflitos, que eu ganhei. Foi um prêmio literário que eu ganhei. E foi editado pela Casa da Palavra, da Fundação Casa de Jorge Amado. Excepcional. Aflitos. Aflitos. Eu estreei na literatura com ficção. Aliás, um dos contos foi adaptado para um curta-metragem, por Ceci Alves, uma cineasta baiana. Ou seja, já tinha feito tudo isso. E eles te descobrem como ali? Eu... Esse aqui é o Aflitos. É o meu primeiro livro. Aí, Casa da Palavra. Que lindo. Lindo, né? Essa capa é de Hamilton Lima, um artista plástico e ator baiano. Uma cidade pegando fogo ali? Eu tenho o maior orgulho desse, porque é uma salvador, esse livro, é um livro sobre uma salvador não folclórica, sabe? Urbana. Sabe? É a idade no crua. Sim, como os contos são muito duros e muito atuais, assim. Ele foi publicado em 2001. Se você lê os contos hoje, parece que eu escrevi para os dias de hoje, né? Isso aí. O fascismo, as coisas todas. Bem interessante. O homoerotismo. Então, já tinha publicado esse livro, já era um intelectual premiado, jornalista premiado. E fui para o Big Brother por um interesse, assim, a princípio, um interesse acadêmico. Ao contrário de muitos intelectuais de esquerda, eu não faço parte, eu gosto da escola de Frankfurt, eu acho que toda crítica que os frankfurtianos fazem à indústria cultural é pertinente, a gente não pode descartar, mas eu acho que eles, como dizer, põem foco num aspecto do consumo cultural e despreza a resistência. E ela está em todas as partes, é ramificada no que pode se ramificar. Despreza a resistência. A comunicação, ela se dá por emissão e recepção, né? A gente pode fazer toda uma análise sobre a emissão, sobre o conteúdo, sobre o meio, mas existe a recepção. E a recepção, você não tem controle sobre ela. Então, a crítica frankfurtiana é elitista, eu acho, de certa forma. Ela, de alguma maneira, pautou os cursos de... O Adorno era rico, né? Pautou os cursos de comunicação. Então, esse desapreço à cultura popular, à cultura de massa, tem muito de elitismo. É muito fácil dizer para as pessoas não assistirem TV aberta. Mas o que as pessoas vão fazer para terem uma vida menos ordinária? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver como porcos comendo? Se a ópera custa caro, se o museu custa R$ 80,00. Para você ir no museu, para você ver a exposição do Francis Bacon... Uma bica. Tirando o dia que é de graça, você... Ou seja, como é que as pessoas vão ter acesso a bens culturais que elas não podem ter por uma questão capitalista? Então, existe dentro desse próprio jogo capitalista uma hierarquização do consumo cultural que serve para justificar privilégios de certas pessoas. E eu sempre fui contra isso. Na faculdade de comunicação, eu estou muito mais próximo dos culturalistas, eu estou muito mais próximo de Michel de Sertor, eu estou muito mais próximo do Raymond Williams, do... como é o nome do outro? Do Perry Anderson, não? Não. Dos marxistas britânicos? Sim, dos marxistas britânicos que são mais culturalistas, menos frankfurtianos, os freud-marxistas. Então, dessas pessoas que se interessam pelo consumo cultural dos pobres e entendem que, por exemplo, as telenovelas são mais que entretenimento. Elas são mais que entretenimento. Os reality shows são mais que entretenimento. Então, a gente não pode jogar esse olhar elitista e dizer que quem assiste ao Big Brother é idiota. Eu conheço várias pessoas que são idiotas e que não assistem ao Big Brother. E conheço várias pessoas que assistem ao Big Brother, que são pessoas brilhantes. Aliás, quando eu fiz o Big Brother, rolou uma coisa interessante, porque os grandes intelectuais, o Afonso Romano de Santana, Zélia Gattai, o Zueni Ventura, todos eles assumiram, passaram a assumir que assistiam ao Big Brother porque eu estava na casa. Você trouxe um... Era um acadêmico, era um intelectual escritor. E tinha um repertório. E a questão gay já aparecia ali como... Total, na verdade, ela aparece aí. Foi a primeira vez que o país discute de uma maneira aberta a questão da homofobia foi com a minha presença. Antes nunca tinha rolado isso. Estou na história da televisão. Você pode contar a história da televisão sem a minha presença. Isso é impressionante. O pessoal até te comparou com... Acho que você é muito melhor, mas com o Milking, o Harvey Milk, lá dos States. É, assim, bom, ele... Todos nós, cada um de nós temos nossa função e cada um de nós... Eu estou pensando na síntese do Brasil. É. É porque a minha história é diferente da dele, né? Eu sou um ativista que fui... Que hackeei um programa de televisão da TV de massa, né? Porque o que eu fiz no Big Brother foi um hackeamento. Mas, então, uma estratégia mesmo, você... É, eu sabia... O meu interesse era acadêmico. Eu queria ver o programa. Eu queria saber como ele era feito, né? Eu queria saber como aquelas narrativas se construíam e se misturavam. Narrativa de si, cada pessoa com a narrativa de si. A narrativa do programa, a narrativa se constrói a partir da imprensa. E também é esse espaço de produção cultural e essa potência que a Globo é, né? E, total, é isso. A Globo era uma potência. Eu precisava levar esse debate para lá, para aquele programa. E fui... Eu tenho o maior orgulho de ter feito. Eu acho que é isso. Eu estou na história da televisão brasileira e não se pode falar em debate sobre homofobia sem falar da minha presença no programa. Mas, ao mesmo tempo, a seta do tempo é para frente. Você sai de lá, consagradíssimo. É assediado pela... Acho que pela indústria cultural. Eu trabalhei. Pelo livre mercado durante um tempo. Mas você também optou por não... Não. Eu fiz um contrato. Eu trabalhei. Aí, como jornalista, eu consegui ir trabalhando, que era o que eu podia fazer, né? Foi o que eu disse para eles. Eu sou jornalista. Eu não posso fazer outra coisa que não o que eu sei fazer. Então... Transformar em ator de uma hora para outra. É. Imagina. Seria um fracasso. Eu sou peça em uma ator. Oh, não. Mas se você ia treinar, ia mandar bem, né? Eu trabalhei no programa No Mais Você, né? É. Trabalhei... Não. Primeiro para o Fausto. Eu fiz uma cobertura. Minha estreia na televisão. Eu nunca tinha feito jornalismo televisivo, né? Sempre fui um repórter de jornal impresso. E nunca me imaginei fazendo jornalismo televisivo porque eu não sou bonito, não tenho estética para estar na televisão. Pelo menos naquele momento. Eu achava que hoje... Eu achava que não tinha. Por razão, hoje está mais do que na moda, né? Pois é. É o Brasil, porra, né? Pois é, mas naquele momento eu achava que não tinha, mas estreei no jornalismo televisivo cobrindo a parada do orgulho LGBT de São Paulo, no ano em que a parada virou a maior parada do mundo. Reuniu um milhão de pessoas na Paulista. Foi em 2005. E aí eu fiz um ao vivo para o programa do Faustão. Imagine. Uma coisa que os repórteres tremem, né? Fazer ao vivo, entrar ao vivo, né? Uma multidão ali. Eu estava diante de uma multidão de um milhão de pessoas e tinha milhões de pessoas me assistindo no Brasil inteiro. Eu com um ponto super tranquilo, seguríssimo e Fausto me fazendo aquelas perguntas e aí aqueles clichês. Ele falou assim, ah, porque agora, né, essa coisa do mercado gay, porque os gays podem comprar, os gays podem viajar. Aí eu falei, Fausto, esse é um aspecto, porque tem gays pobres, lésbicas pobres. Então, a gente não pode pensar que a cidadania tem que vir só pelo consumo. Imagine, sendo isso... Dando uma traulitada já na ideia do consumo do primeiro governo Lula, né? Ali para o Fausto. Aí depois eu fui trabalhar... O louco, bicho! Quem sabe faz o ouvido disso. O louco, bicho! Ele fez muitos elogios. Porque era, de fato, uma coisa que é difícil de fazer, né? Imagina. Eu fico aqui nervoso, provocação, história, imagina lá. Ficar no ar. E foi muito tempo, assim, né? Ele me fazendo muitas perguntas. E depois eu trabalhei no Mais Você. Aí depois eu pedi demissão. Eu pedi para sair. Era com a Ana Maria Braga. Com a Ana Maria Braga. Eu não estava feliz. Muita vaidade. Enfim. É um meio... Eu não me demoro onde eu não sou feliz. Sim. E eu não estava feliz. Eu não me demoro. É da Frida Kahlo. Isso. Grande Fridinha. Então eu pedi demissão e voltei a dar aula. E aí, em 2010, eu me filiei. Em 2009, eu me filiei ao PSOL. Em 2010, eu me candidatei sem esperança nenhuma de que fosse ganhar, porque não tinha recursos. O partido já não tinha dinheiro, né? Fundo eleitoral. E o pouco recurso que tinha, eles iam colocar na estrela do partido, que era Chico Alencar. E foi correto, porque Chico foi muito bem votado e eu fui o segundo mais votado e garantiu duas vagas. E aí foi eu... Na reeleição, foi o mais votado, né? Não. Aí, em 2014, eu fui o sétimo mais votado. Multipliquei, assim, 11 vezes meu número de votos. Mas aí a estratégia foi... Bom, quando eu instalo, eu vou para o PSOL e para a política, porque ali eu posso... Na verdade, foi... Eu tinha um... Eu tinha uma fama. Por mais que eu tivesse saído da televisão, por decisão minha, a fama não foi embora. Fica, né? Gruda, né? Ela ficou. Porque com outros participantes, né? Ela foi. E eu achava que isso ia acontecer comigo, mas não aconteceu. Então, eu tinha uma fama e eu era um ativista. E eu precisava botar minha vida no trilho de novo, né? O Big Brother foi um desvio. Então, eu precisava juntar essas duas coisas. E, por incrível que pareça, a primeira pessoa que chegou com essa proposta foi a Semi Neto. Nas eleições de 2006. Em Salvador. Em 2006. Queria que eu viesse na chapa dele. A Semi que, esses dias aí, se colocou como pardo para concorrer à eleição. É. Olha, ele foi defenestrado por causa disso, mas... Mas a Bahia é difícil também pensar, né? Eu acho, assim, eu não estou aqui defendendo a Semi Neto. Não tenho nenhuma afinidade, tanto é que eu... Revelação. Não, tanto é que eu, né? Quando ele fez o convite, eu recusei. Porque eu não tenho afinidade nenhuma ideológica, política ideológica com ele. Mas respeito ele. Enfim. Eu acho que ele dizer que é pardo não era uma mentira. Porque... Então, pensando nesse Brasil de sínteses, né? Ainda mais na Bahia, sabe? Por exemplo, eu sou pardo. Sim. Eu sei que hoje tem toda uma patrulha do politicamente correto. Não se deve usar essa palavra. Porque algumas fake news, inclusive, sobre a história do criado mudo, de que... Sim, sim. Muitas fake... Dos termos que vão... Dos termos que... Não falar escravo e sim escravizar. É. Aí, tudo bem. Bom, enfim. Mas o meu registro está pardo. Isso porque eu sou filho de um casamento interracial. Eu sou filho de um homem preto com a mulher branca. Eu não sou preto. Meu pai preto retinto. Meu pai preto retinto. Meu avô preto retinto do quilombo do Cangula. Eu sou... Eu tenho a pele clara. Então, eu não posso dizer que eu sou preto. Eu sou negro. Eu sou negro porque eu sou pardo, porque eu sou mestiço. E nós somos maioria. A gente só pode dizer que os negros são maioria no Brasil se a gente juntar todos os mestiços. Tem pretos e pardos. É, os pretos e pardos. Porque se forem só os pretos, eles não são maioria. Então, aí, eu acho que, às vezes, o movimento ou os influencers negros caem numa espécie de contradição, né? De fazer um julgamento de quem é ou alguns se autoproclamam pretos sem ser pretos, né? Ah, porque eu sou um homem preto. Eu não sou um homem preto. Eu sou um homem negro. Porque eu sou mestiço. Mas eu não sou preto. Eu acho que eu afirmar que eu sou preto é até um desserviço com quem tem a pele preta. Porque é óbvio que, num país racista como o Brasil, as pessoas vão me ler, a princípio, como branco. Aliás, as pessoas até gostariam que eu me identificasse com o lado branco da minha miscigenação. E eu me identifico muito menos. Mas, Jean, eu acho que o que você está falando é fundamental. E é um debate dos mais difíceis de serem feitos em todos os países onde houve escravidão em larga escala, né? Porque, no caso do Brasil, o Brasil era uma nação, um Estado soberano de direito escravocrata. Quer dizer, tudo aqui era baseado na escravidão. E, com o fim dela, por conta do tom da pele, você continua sendo, entre aspas, escravizado. Mas, vendo você desde aquela época no Big Brother, eu não lembro. Confesso aqui a você que eu não lembro, porque acho que, de fato, já não assistia, né? Mas, na sua atuação na Câmara Federal. Sim. Você com o seu chale vermelho, maravilhoso e tal, cabelo comprido e tal. Mas, para mim, ali, sei lá, também porque já tinha... Fiz história na USP, já estava com esses debates na cabeça. A miscigenação da minha própria família, né? Parte de mãe, brancos, ibéricos, pobres. Parte de pai, pretos, pobres no interior do Rio de Janeiro. Enfim. Mas, te vi ali como um homem síntese pardo do Brasil mesmo. É isso. Preto. Quer dizer, preto não de pele, mas negro. Negro. E essa discussão de cima do termo também, porque nos States, negro, nigger, veio como algo pejorativo. Algo pejorativo. Mas a nossa história é outra, né? Porque, nos Estados Unidos, houve a proibição do matrimônio interracial, né? A gota única de sangue. Não, foi proibido. Então, durante muito tempo... Aliás, tem toda uma polêmica do movimento negro nos Estados Unidos com a Hannah Arendt, porque ela escreveu um texto chamado Reflexões sobre Little Rock, né? Que é o caso da... Aquele caso nos Estados Unidos. A segregação racial, né? Que eles lutavam contra a segregação racial buscando inserir pessoas negras em espaços exclusivos de brancos, digamos assim. O caso é o caso da menina da escola. E a Hannah Arendt, ela propõe, ela escreve esse texto e ela propõe que a luta se desloque dessa inclusão de pretos em espaços de branco e a luta se desloque daí para a luta pelo casamento interracial. Porque você ter o direito a se casar com quem você ama é você exercer seu direito à felicidade. E o casamento interracial iria produzir no sistema jurídico uma igualdade, porque os filhos do casamento interracial não poderiam ser vítimas dessa apartheid, dessa exclusão. Afinal de contas, se o meu pai é preto e minha mãe é branca, o que é que eu sou? Então, para ela produziria um sistema de justiça maior. Aliás, ela me inspirou muito na luta que eu travei pelo casamento igualitário aqui. O casamento está no Congresso. Muitos dos argumentos que eu usei, porque naquele momento eu me separei do movimento LGBT no sentido de que o movimento seguiu com a pauta da criminalização da homofobia e eu disse, olha, eu não quero lutar por essa pauta. Não que eu não queira lutar por essa pauta. Eu não quero que a gente fique só nessa pauta, porque o direito penal é um direito negativo. A gente já tem muitas penas, a gente já tem muita gente na prisão, mas um tipo penal não vai resolver a questão da homofobia. Existe uma homofobia estrutural, uma homofobia social, uma homofobia inconsciente. A gente precisa lutar contra ela e a melhor maneira é lutar pelo casamento igualitário, porque aí você dá status de família às relações homoafetivas. Os filhos dessas famílias vão frequentar as mesmas escolas dos héteros e, portanto, a gente vai produzindo uma cultura de tolerância e igualdade. Então, aqui no Brasil, não houve essa proibição do casamento interracial. Claro que muito da miscigenação veio da violência sexual. É aquela que o Gilberto Freire dá aquela passada de pano. Dá uma passada de pano, mas, ao mesmo tempo, também houve casamento por amor, porque, como não era proibido, muita gente se casou por amor. E somos, portanto, uma sociedade miscigenada. Os pardos incluem as pessoas miscigenadas indígenas. Enfim, toda essa miscigenação nossa. E, por isso, a gente pode dizer que nós somos maioria no Brasil, porque os negros... Isso é impressionante. E aí, acho que você viu de perto, já como parlamentar. Um parlamentar, inclusive, de primeiríssima linha, na medida em que trabalhava, ele me dizia aqui nos bastidores, não trabalhava só como deputado federal pro Rio de Janeiro. Trabalhava pra um projeto de país que pensasse tudo isso que ele tá falando aqui e muito mais. Então, ele vivia viajando pra outros lugares do Brasil. trabalhou loucamente. Eu lembro, inclusive, de você falando sobre a questão do salário, que foi a maior polêmica. Ah, sim. O pessoal ficava lá, vocês estão cheios de privilégios e tal, mas, com todos os descontos, lá ganhava menos que um professor universitário de carreira consagrada que você teria tido se tivesse ido pra academia. Exato, porque foi isso que... E o MBL, que é esse grupo de agitadores fascistas... Inclusive, de novo, lá, o Glauber Braga, na Câmara Federal. Pois então, acho que ele fez certíssimo. Acho que ele fez certíssimo. E essa coisa de dar munição pra extrema-direita, o que você acha desse discurso? Olha, eu não sei... É Freud, né? Deixa eu te dizer, o método dessa gente é um método de assédio permanente. É, um fascismo daqueles dos anos 20, na Alemanha, é nazista. Cara, você vai tolerando, porque, assim, sobretudo a imprensa exige de nós uma espécie de superioridade moral. E talvez nós mesmos, da esquerda, nos coloquemos no lugar da superioridade moral. E aí tem uma certa arrogância. É, tem uma certa arrogância e tira um pouco da nossa humanidade. Então, por exemplo, eu fui assediado durante os oito anos que eu estive na Câmara dos Deputados. Talvez um dos mais assediados, né? Talvez um dos mais assediados. E era o assédio ali, moral, o assédio jurídico, porque eu fui quatro vezes, colocado quatro vezes no Conselho de Ética pelos motivos mais banais. Ou seja, aquela casa que abriga ladrões e assassinos, né? Aquela casa que abriga ladrões e assassinos, teve a pachorra de me levar quatro vezes pro Conselho de Ética pelos motivos mais banais, como eles estão fazendo agora com as deputadas. Então, era esse permanente assédio jurídico, assédio moral, os xingamentos, os insultos. E aí você sofre toda essa violência e você ainda tem que ser magnânimo. É inacreditável, né? Não dá pra ser magnânimo todo tempo. Entendeu? Eu entendo o que Glauber fez, porque foi o que eu fiz no dia do impeachment da Dilma. Ou seja, naquele dia eu estava no meu limite. Eu estava no meu limite da violência que eu estava sofrendo. O país já estava literalmente dividido, polarizado. Aquela canalha organizou aquele espetáculo pra humilhar a presidenta da República. Eu fui xingado naquela noite depois de dirigir meu voto. Cara, foi mais forte do que eu. Não, imagino. Eu não teria conseguido ter um por cento da paciência e da resiliência. Vamos colocar aqui, voz de minha alma, o momento do voto do Jean Wyllys, deputado federal, ali na articulação que a mídia, o Congresso, o Cunha e também parte do sistema judiciário, num golpe jurídico, midiático e parlamentar que levou o Brasil ao abismo. E Jean estava ali tentando resistir. Eu lembro do seu voto, eu estava, acho que no Anhangabaú, vendo toda a transmissão. Então, pode colocar aqui o... Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa faça, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa faça sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu volto não ao golpe e durmo por essa... O Lorde Valdemar. Neste dia de glória para o povo brasileiro... Aí, ele deu... Ah, então foi antes de você? Ele foi antes de mim, é. Porque era por ordem alfabética. Então, ele e Jandira votaram antes. Aí, ele já tinha votado... E usado o brilhante urso, o terror de Dilma Rousseff. Mano, imagina! Deixa eu te dizer, isso para mim foi uma das coisas mais chocantes, quando ele dedicou o voto dele a um torturador. Por isso que eu disse, eu cheguei num limite. Assim, a única coisa que eu poderia fazer naquele momento, naquele espetáculo grotesco, né? Naquele espelho medonho em que o país se viu, a única coisa que eu podia fazer de prático, de ético, era cuspir na cara desse fascista. Você faz o voto firme ali, rodeado pelos caras te assediando... Xingando, me xingando de viado. Era inacreditável o que a gente estava vivendo. Era inacreditável. Acho que daqui a alguns anos, quando os livros de história contarem esse episódio, esse dia, as novas gerações vão dizer como é que isso foi possível, né? E é isso. Ele dedicou o voto a um torturador e aquilo foi tratado com... Com naturalidade. Com naturalidade. E quem foi insultado, quem foi questionado, fui eu, sobre ter cuspido nesse fascista que depois conduziu quase 300 mil pessoas à morte com a Covid-19. E eu vou dar nome aos bois, porque eu sou desse tipo, assim. A Vera Magalhães, por exemplo, que eu acho uma das pessoas mais, sabe, mais equivocadas do jornalismo, de uma direita reacionária, ela foi uma das que questionou, que estabeleceu uma comparação, uma falsa simetria entre esse sujeito e eu. Colocando vocês em extremos opostos. É, não, quase que justificando, dizendo que o que Bolsonaro fazia estava... Perdão. Que o que Bolsonaro fazia estava justificado por causa da minha reação. Claro que depois, naquele momento, muita gente, as duas únicas pessoas que escreveram me defendendo, porque as pessoas são covardes... Todo mundo fica quieto, né? Todo mundo fica quieto. Todo mundo fica quieto. Isso é muito triste, né? E tem vários âmbitos. Muito, muito. Eu, como professor, vi isso várias vezes. Muito. As pessoas... Me ferrei várias vezes. As pessoas são covardes. E aí, quando eu digo... Porque eu não espero nada da direita, da extrema-direita. Mas, na esquerda, tem muita gente covarde. Muita gente covarde e ingrata. Então, naquele momento, as duas únicas pessoas que escreveram me defendendo foram Márcia Tiburi. Maravilhosa. Um beijo no coração. Aliás, obrigado, Márcia Tiburi, porque estou aqui com o G hoje, porque você... Beijo, Márcia. E José Eduardo Agualuza, escritor moçambicano. Angolano, desculpe. Angolano. Ele tinha uma coluna no Globo. E aí, ele escreveu um artigo dizendo que aquele meu gesto ia entrar para a história com os grandes gestos históricos que, a princípio, parecem banais, mas depois se tornam... E aí, ele... Uma certa trivialidade se torna, na verdade, símbolo de uma época. De um momento, de uma época. Aí, ele cita o... Aquele estudante que fica na frente dos tanques. Na Praça da Paz Celestial, na China, em 1989. Na China, exatamente. O atleta que... Nas Olimpíadas, que levanta a mão pelos direitos civis. Então, ele vai citando vários gestos simbólicos que são assim. É arrepiado aqui. É, mas é... Estou diante desse, dessa figura. Então, foi preciso um intelectual de fora dizer aquilo que os intelectuais brasileiros não diziam. E não diziam não é só porque tinha covardia. Há algo de homofobia também. A valentia, a coragem, parece que ela ficou... parece que ela só pode ser reconhecida em homens héteros. Se eu fosse um homem hétero... Os caras teriam aplaudido, né? Muito mais gente teria defendido. Teria defendido. Muito mais gente teria escrito. Rui Castro, Fernando Moraes... Tinha que ser um macho de outro estilo. Tinha que ser um macho como eles, né? Tinha que ser um esquerdo macho para poder... a coragem ser reconhecida. E, claro, as pessoas também elas não falam porque elas... elas são oportunistas. E, Linda, né? Eu não sou oportunista. Meu pai sempre dizia uma frase que muito se abaixa. Mostra. Minha mãe também dizia. Eu não vou dizer o resto da frase. Eu digo. Minha mãe sempre me dizia. Filho, cuidado. Não abaixa demais. Então, você mostra o bombom. É, exato. E eu nunca... Eu não me abaixo. Não. E eu sou um... Eu tenho um... Eu busco ter coerência. Não quer dizer que eu sou o mesmo porque eu me transformo. Como toda pessoa se transforma. Eu amplio o meu repertório. Tem coisas que eu pensava de um jeito e hoje penso de outro porque refleti porque tenho mais conhecimento. Ou seja, estou em transformação. Mas eu tenho coerência. E eu sou uma pessoa decente. E eu não sou bajulador. Eu detesto os bajuladores dos poderosos. Eu detesto quem se cala diante da injustiça para se preservar. Entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, tudo que eu fiz como ativista na política sempre tem a ver com uma paixão. A política, para mim, é fonte da boa vida e eu encaro ela com paixão. Paixão. É um patóssio visceral. Eu tomo a defesa porque é o correto defender. Então, por exemplo, quando o Lula estava... foi preso e considerado radioativo porque a Lava Jato e toda a cobertura da Lava Jato que os meios de comunicação neoliberais fizeram transformaram o Lula num grande vilão, num ladrão. Naquele momento que ele estava radioativo e que a própria bancada do PT queria uma certa distância fugindo dele, eu não era afiliado ao PT, eu estava lá defendendo o Lula. Defendendo o Lula todo o tempo. E isso me encostou muito, Lindené. Porque era o auge do antipetismo. O auge do antipetismo. Então, a primeira coisa, eu entrei para as listas de proibidos de todos os jornais. Eu já não era mais ouvido. Porque, claro, a minha voz era uma voz dissidente. Depois, o capital político, porque muita gente que votou em mim pelas questões de liberdades individuais. era o que o pessoal falava, que o pessoal era uma esquerda serandeira muito individualista, não tinha isso? É, há essa crítica ao PSOL, mas muita gente que votou em mim pela questão LGBT ou pela defesa pelo combate ao racismo, que não é petista, não era petista, passou a não votar em mim porque eu estava defendendo o Lula, que você estava defendendo um ladrão. Não, grudava, defendia e grudava. E eu disse, não, ele não é um ladrão. aí me tornei uma voz crítica da Lava Jato, que também já era um problema, porque toda a imprensa defendia a Lava Jato. Hoje é fácil fazer a crítica. Hoje é facílimo. Eu queria ver fazer na época que eu fiz, quando Vladimir Neto escreveu uma geografia para Sérgio Moro. Inacreditável. Um cara que nem a biografia sabia citar que leu ou não. Aquilo que Vladimir Neto escreveu não é uma biografia, é uma a geografia, é uma história de um santo. Isso. Eu digo, o Bial, falando para ele, quem você está lendo o Moro? Quase chamou de Sua Majestade. Estou lendo, gosto de biografia. Gosto de biografia. Qual? Qual? Não lembro. Estava lendo Pissiroca nenhuma. Não lê nada. Nunca chegou perto de um livro. Outro também, para lembrar dessas histórias, foi o Meval Pereira, quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Aí o Jornal Globo fez aquela lua. Afinal de contas, ele é um jornalista da casa, e aí faz uma entrevista longa com ele, o Novo Imortal, e pergunta para ele, sim, mas o que você gosta? O que você lê na literatura? Ah, eu gosto dos russos. A voz de Miao falou bem no ponto na hora que você falou o nome do Imortal. Quem que era o meu nome? Merval Pereira. Ah, o Merval. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto dos russos. Qual russo? Dostoyevsky? Dostoyevsky? Qual dos gênios que produziram durante séculos? Todorov. Quem é que você gosta? Ou seja, sabe assim, os intelectuais do Brasil, desses que são consagrados. Eu fico imaginando ele na posse do... Do Krenak. Do Krenak, que vê toda a cena dos indígenas, das indígenas, e logo eu colocou ele o bigodinho. Não, depois eu estava acompanhando, né? Na casa do meu amigo, eu estava acompanhando aí, óbvio, quem foi que eles foram ouvir sobre Krenak ou Merval Pereira? E eu pensei, gente, que equívoco. Não existe pior pessoa na Academia Brasileira de Letras para falar do Krenak do que Merval Pereira. Mas, enfim, naquele momento, eu fiz uma defesa, estava lá com o Lula, subindo no palanque naquele evento no Circo Voador, nos Arcos da Lapa. E depois, quando eu fui para o exílio, por causa das ameaças de morte, eu me filiei ao PT quando o Lula, né? Ganhou, quando ele foi solto, assim que ele foi solto. Você fez toda... Primeiro, eu fiquei super emocionado. Foi um... E ele... E querendo ou não, com todas as críticas, o PT tem uma síntese de Brasil muito interessante. É, e eu... Cara, eu gosto do Lula. Eu gosto do Lula. Eu faço muitas críticas ao Lula. Lula tem muitos bajuladores em volta dele. Ele precisava ouvir pessoas mais críticas que dissessem coisas para ele que ele não gosta de ouvir, mas que ele precisa ouvir. Tem mais fã lá hoje do que... É, tem mais fã... Tadistas, né? Mais fã e bajuladores do que pessoas que poderiam ajudá-lo. Será que o Silvio de Almeida fala para ele? Porque eu dei um abraço ao Silvio de Almeida no lançamento de O Livro esses dias. Eu falei, ô, menino, prazer em ouvir você. Abraçoe ele. Oi, professor, que acho que ele já ouvia, acho que pelo ICL. E aí quase que eu perguntei. Dá umas duras no Lulão lá, né, meu querido? Olha, eu acho que, assim, bom, tem esse... Eu acho que o Silvio não está muito, assim, no círculo mais próximo, né? Desse staff mais... Mas, enfim, eu adoro o Lula, cara. Eu acho ele brilhante. Quando eu ganhei o prêmio Trip Transformadores, eles perguntaram lá qual era a figura de referência para mim e eles acharam que eu ia botar um Rafa Milker, por exemplo, né? E eu botei, não, o Lula. Porque, assim, a história dele é um pouco a minha história, né? Com a diferença de que eu sou um homem gay. O que torna... O que torna uma outra história. Mas, enfim, então eu defendi ele nesse momento e quando eu estava no exílio, quando ele saiu, era dia do meu aniversário quando ele saiu... No março, né? 10 de março de 2000 e... De 2020, eu acho. 21, né? 21. Ou ele pega o começo da pandemia na prisão? Não lembro agora. Eu não lembro agora. Foi em 2020, eu acho. É, não, que ele muda o status da coisa, né? Tem uma grande entrevista na Globo News Mostra. Eu falei, agora virou o jogo. A grande imprensa voltou a ouvir a voz dele. E ele recebeu os direitos políticos. Aí era... Alguém botou ele na linha. Ele me desejou um feliz aniversário. Eu estava realmente emocionado. E aí eu pensei, cara, a gente precisa fazer um movimento agora de fortalecimento do Lula. porque não tem outra pessoa para enfrentar o fascismo. Então, eu liguei para o Juliano Medeiros. O PSOL, né? O PSOL e falei, Juliano... Que é ótimo, né, o Juliano? Ah, eu adoro o Juliano. Falei, eu vou sair do partido. Eu vou para o PT. Vou me filiar ao PT. E ele... Né? Má, você não quer esperar? Porque... Falei, não, não quero esperar. A gente tem que fortalecer Lula. E aí eu fiz uma filiação online, né? Porque eu estava no exílio. Convidei a Ada Colau, que é minha amiga, que era prefeita de Barcelona na época, a Geneviève Garrigues, que presidia a Anistia Internacional. Convidei Dilma, convidei a Dade, os candidatos todos, fez uma filiação com o Gleys, a presidência do partido. Ou seja, iniciei um movimento que depois... Contarato sai, vai para o PT, Marcelo Freixo sai... O Randolph também, não? Não, Randolph não. Não, Randolph não. Mas Randolph não sai, mas... Eu comecei um movimento em torno da figura de Lula. Sempre pioneiro este homem, hein? Pois é. Mas é preciso dizer isso, porque senão essa história se apaga. Entendeu? E tem uma coisa também que, bom, a gente vai ter que aqui, senhoras e senhores, Jean Willis Santos Matos? De Mato Santos. De Mato Santos. Pois é. Jean Willis de Mato Santos. Primeiro, uma alegria imensa ouvir você. Acho que a prosa aqui de um pisciano e de um arianjo, né? Daria mais duas horas aqui, mas queria dizer que é uma alegria imensa te ouvir. É fundamental te ouvir. Obrigado. Mas antes da gente ir para a ferradeira aqui, as perguntas da verdade, eu quero dizer que a presença do Jean Willis aqui no Instituto Conhecimento Liberta, voz de minha alma e vocês que estão aí, é graças a essa fundação em 2020 de um instituto que, de 2020 para cá, se torna não apenas um repositório crítico, grandes intelectuais homens e mulheres do mundo, né? Aula com o Cornell, aula com o Nancy Fraser, com as grandes figuras que a gente vê aqui. E também com os jovens talentosos que vêm trazer o que há de melhor na academia brasileira. E também com grandes intelectuais homens e mulheres, incluindo Marcia Tiburi, que não só deu um curso, mas já veio aqui duas, três vezes, já até pediu música no Fantástico. E o ICL, gente, vocês sabem, né? A gente não é monetizado, nós dependemos das assinaturas dos nossos membros, alunos e alunas, para assistir nossos documentários, que agora começaram a todo vapor, mais de 250 cursos livres. O Jean, que inclusive desde o início do ICL, ele estava no exílio, a gente vai ter que ter um outro programa para você falar disso, mas estava aqui prometido, digamos assim. A gente vai pensar aqui numa série especial, com certeza. Então, venham para o ICL, assinem a plataforma. Nosso noticiário também, gratuito, sem monetização. Tem 30 mil pessoas vendo ao vivo, é um fenômeno, né? Viva o ICL! Viva o ICL! E agradeço ao ICL, ao Provocação Histórica, e a Márcia e a você, por ter te... Poxa! Eu que agradeço a você, agradeço a Eduardo Moreira, a toda a família ICL. para mim, hoje é o meio de comunicação que eu mais respeito, assim, e que me informo, e que, enfim, gosto de todas as séries que vocês produzem. Já vi alguns cursos, já estive com o Jessé. Aliás, a gente fez uma conferência juntos em Berlim, quando eu estava no exílio. Sim. Eu adoro o Jessé. Maravilhoso. Você é um camarada muito generoso, né? É muito, muito. Você sabe qual é o signo dele, né? Não. Qual é o signo de tua amiga? De Márcia? Ares. Qual é o meu? Ares. Os arianos. Eu não acredito em signo, mas eu acredito nos arianos. Do signo, não no nazismo, viu? Que fique evidente. Por favor. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós piscianos estamos nas últimas encarnações, só tenho a lhe dizer isso. Se não na última. Se não na última, né? Não, maravilhoso. Obrigado, meu querido. Jean, mas, ó, antes de acabar, o que eu queria dizer também é que as pessoas vêm de fora, né? Isso vale para todo ser humano. Mas a tua trajetória como menino miscigenado, preto e pardo do Brasil, negro. Sim. Que tem uma trajetória como tem você que já estava ali militando, vai para um jornal, faz a faculdade, mano, um jovem da classe camponês ou trabalhadora faz a universidade nesse Brasil nos anos 90 ou nos 2000. É um milagre. Que até hoje, né? Só 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. E a maioria está na Uniqueira o Seu Dinheiro que é uma porcaria, né? Quer dizer, estudar numa universidade pública nesse país muda a vida da pessoa. Muda totalmente. E eu fiz um curso super concorrido. Na época, a comunicação só era menos concorrido que medicina. Era uma faculdade elitizada, porque não tinha sistema de cotas. E sim, muda totalmente. Mas o que eu ia te perguntar, você viu o mundo já se abrindo no mundo cosmopolita da universidade. Mas é impressionante como essa história estrutural do Brasil na primeira oportunidade, mesmo com toda a sua projeção, com a sua inteligência, com a sua generosidade, com a sua luta, não hesita em te puxar o tapete, né? Totalmente. Quer dizer, aí vem a história inteira do Brasil tratando você como o mesmo menino do Agreste. É isso, é o apagamento, aí envolve tudo. Tem um problema da política com o empoderamento de verdade, a partilha de poder com grupos, com os grupos difamados, com os grupos marginalizados. Então, sempre houve um problema, tanto do PSOL quanto agora no PT, dos homens, dos homens hétero, brancos, de lidar com a minha afirmação, lidar comigo, lidar com a minha inteligência, com a minha competência. Eu não concorro com ninguém, eu não estabeleço concorrência com ninguém, mas as pessoas, algumas pessoas, têm medo da minha presença, têm medo que, no contraste, elas pareçam que elas são incompetentes. Medíocres, muitas vezes. Medíocres. Então, aí elas puxam o tapete. E nessa de puxar o tapete, elas fazem uma coisa que é horrível, que é a tentativa de apagamento da sua história. Mas eu não deixo, sabe? Eu não vou deixar. Como diz a letra da música, se eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. Se eles querem meu corpo, só se eu tiver morto. Só se eu tiver morto, só assim. Só assim. Canta comigo aqui pra acabar. Se eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. E se eles querem meu corpo, só se eu tiver morto, só assim. Jean Wyllys, chegou o momento de me fela, Marília Gabriela, Jô Soares, a bujanra desse programa, Rita Lee. Você vai responder três questões na lata, na lata pra gente não ser defenestrado. Levante-se comigo, porque as luzes do mundo se movem por você, pisciano. Eu boto os óculos, não vou ser os óculos. olhando pra aquela cana ali. Na lata, hein? Sim. Ô, voz de miau, espera que tá acabado. Jean, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Adorei. Marcia Tiburi, beijo no seu coração, minha querida. Obrigado por esse encontro. Jean. Sim. Brasil, numa frase síntese. O que é o Brasil? Ah, uma frase síntese. Poxa. É difícil, né? É mó B.O. Brasil numa frase síntese. Que é melhor que minha trajetória falar assim. O Brasil é uma grande promessa. Uma grande promessa. Uma grande promessa. E um, quase um filme do, de quem que é? Do Globo? O pagador de promessa? O pagador de... Esqueci também. Anselmo... Anselmo Duarte. Não. Anselmo Duarte, né? Uma grande promessa, adorei. O Brasil é uma grande promessa. E aí uma promessa pode se cumprir ou não, né? A gente, pra essa promessa se cumprir, a gente precisa trabalhar pra que ela se cumpra e a gente precisa saber que promessa é essa. Mas é uma promessa. Lindo. É, é um poeta. E Jean, eu nem vou perguntar o que é a vida, porque pra você, o que é a vida aqui, ouvindo você, pra mim, a vida é ouvir sua trajetória, ver sua luta, poder me inspirar nela e poder te conhecer aqui, hoje, ouvindo um pouco mais a sua história presencialmente. Mas eu vou lhe perguntar, você pode responder também o que é a vida no final dessa pergunta na lata. Você é feliz? Eu acho que a gente tem momentos de felicidade, né? Eu acho que a felicidade, ninguém é feliz. A gente tem momentos de felicidade. Eu tenho muitos momentos de felicidade na minha vida e momentos de infelicidade, porque faz parte da vida a dor, né? Sofrimento, a perda. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Felicidade sim. Eu fiz o Jean cantar comigo aqui. A tristeza tem fim também. Tem fim, né? Tem fim. A felicidade tem fim, a tristeza tem fim. Mas o que eu digo é que a gente também tem que lidar com nossas dores. Faz parte. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a gente quer fugir dessas dores quimicamente, com os remédios, se entorpecendo com as mídias sociais, com entretenimento, com Netflix, mas a gente tem que lidar com a dor. Então, viver é todo um doer, mas viver é bom. Uh! Lindo! Melhor impossível. Professor, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês todos e todas e todas. Aí, despeça-se do seu grande público. Obrigado, gente. É um prazer estar de volta. O exílio divide a gente. Ah! Por falar em exílio, pode falar. Põe aqui os links dele no exílio, a arte maravilhosa que ele começou a produzir, os desenhos. Ah, sim. Minha exposição... A exposição... Eu fiz duas exposições na Europa, duas exposições individuais, participei de três exposições coletivas e encerrei uma exposição agora em Salvador no Museu de Arte Contemporânea com curadoria de Daniel Rangel e Fernando Salles. Uma exposição que vai rodar o Brasil chamada Desesílios com o meu trabalho de artes visuais. Desesílios. É isso. Ó, não à toa ele e Marcia Tiburi têm essa parceria maravilhosa de amizade e de obra de arte também que produzem pensando nesse Brasil que tanto exila seu próprio povo. Um beijo no coração. Obrigado, Jean. Obrigado, gente. Tchau, 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 tchau. Dá um abraço aqui porque é tudo verdade. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu, então, liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL para as pessoas que assistirem ao replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta para a gente aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti